o alô meus amigos do youtube muito bom dia fazendo um videozinho aqui para mostrar para vocês a importância da suplementação a gente suplementa nossa ave na muda e agora nós estamos em julho e ele já vem cantando firme botando canto com bitola já tá geral cantando já com vontade sem preguiça porque tá tudo muito bem alimentado aí saiu é o brutos do canal jefferson castro coleiros de trincas bora garoto planta meu filho